Eu já lavei o meu carro, nevolei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada Dança, pular, papel, sol, raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada Dança, pular, que hoje vai rolar Que hoje vai rolar Que hoje vai rolar Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada Dança, pular, até o sol ganhar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada Dança, pular, dança, pular, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada 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 Quero curtir com você, na madrugada Dança, pular, até o sol ganhar Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Dança, pular, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada E depois namorar, curtir chão E hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o chão vai ar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar E hoje vai rolar Até o chão vai ar E hoje vai rolar Até o chão vai ar E hoje vai rolar 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 E hoje vai rolar